Oi galera, Leste FM! Hoje nós estamos aqui no Mandengo Caldeira, um lugar fantástico, rampa do Mandengo, para o dia 2 e 3 de outubro, ter aquela revoada sensacional, vai estar todo mundo aqui, o espetáculo da natureza vai ficar por conta dela, a natureza, o restante é por nossa conta, só para apreciar e logicamente, imagens lindíssimas para você ficar por conta desse espetáculo da natureza. Oi gente, aqui ó, o primeiro voo não, já é o quarto voo aqui da rampa do Resplendor, vamos tentar pousar lá no centro do Resplendor, ver se faz um voo bacana hoje, dia 2, dia 3, vai estar todo mundo aqui para aquele evento, beleza, e é nóis na fita. Bom, só quero parabenizar a Prefeitura Municipal de Resplendor, meu querido amigo Austin Moreno, prefeito Diogo Scarabelli, por ter preparado esse evento especial para colocar como presente para toda a região, não só para Resplendor, mas para toda a região, muita gente de fora, tem a galera do Rio de Janeiro, pessoal de São Paulo, muita gente da região nossa, de Governador Valadares e outros mais, viram para cá, a gente logicamente que quer você também, que está acompanhando esse vídeo aqui, curtir esse espetáculo da natureza. Vem para cá, lestfm.com, junto com você, em nossa região, trazendo as melhores imagens. Vem para cá, lestfm.com, junto com você, em nossa região, trazendo as melhores imagens. Vem para cá, lestfm.com. Vem para cá, lese, em nossa região. Vem para cá, lestfm.com.